E aí Toma no cu! Quarto minutos, caralho! Faltava quatro minutos! Minha punheta demora mais que isso! Porra, caralho! Você tem noção? Quatro minutos! Quem é Marquinhos, cara? Quatro minutos! Você tá ligado que isso é típico de minha mulher gostosa pra caralho? E você gozar em dois? E ela falar pra te dar só daqui a quatro anos? Carai, que péssimo, cara! Eu tô com ódio! Eu tô com ódio no coração! Não, porque... Não sei se vocês já perceberam... Por que tem mais de 30 anos aqui? Nós! Quem não viu o Brasil campeão da Copa do Mundo? Você não viu? Você não viu? Não, você viu! Você viu! Você viu! Você viu a Copa de 58! Você viu! Não, acho que falta, cara! Todo mundo culpando o Tite! Eu tô puto com o Richaça, cara! O pombo do caralho! Filha da puta! Não, porque eu acho assim... Falta muito, você campeão! Falta muito! Falta muito! Eu fiz até aqui uma pequena anotação! É pequena mesmo, porque eu tô puto! Nós, pra ganhar, nós sempre precisamos dos caras zoados! Não é? Fred! Quem é Fred? 58 da filme campeão! Você tava lá! Nós tínhamos a Galo jogando! Pelé! Garrincha! O Rei das Pernas Totas! Garrincha! Todo mundo fala Garrincha! Pra quem não sabe, Garrincha tinha um pau de 40 centímetros! 40 centímetros! Quem falou foi Elza Soares que deu pra ele durante anos! 40 centímetros de rola! Você imagine! Por que que ele tinha as pernas tortas? Por causa da rola! Ninguém nunca vai ver um vídeo do Garrincha que ele tomou uma caneta! Não passava a bola! Batia na rola! 62! Nós fomos bicampeão! A única seleção do mundo! Bicampeão seguida! 62! Nós tínhamos Zagallo! Gilmar! Djalma! Zito! Didi! Não parece o nome do pessoal na obra! E ganharam a copa! Ô Zito! Traz a massa! Gigi! Traz o brumo, viado! Os caras aí! Os caras ganham a porra da copa pra nós! 62! Vamos mais! 70! Copa do Pelé, 70 porra! Pelé! Copa de Pelé, carai! No México, 70! Buceta! Pelé que depois, anos depois, viria fazer o quê? Comer a Xuxa! Comeu a Xuxa! Você conhece alguém aqui que comeu a Xuxa? Pelé passou lá pica na Xuxa! Se eu comesse a Xuxa... O quê que eu queria no meu jazigo? Porra, imagina! Aqui em jaz, passou lá pica na Xuxa! Pelé ganhou três copas e comeu a Xuxa! O maior feito do Neymar é tomar os murros de uma puta! 94! Porra, 94 eu lembro! 94 nós tinha Romário! Bebeto! Zinho! Branco! Grava um banheiro e fala... Ah! Faz tanto tempo que a seleção brasileira não faz o gol de falta! O branco! Segou um cameraman! De uma bicuda! Fundou o oi do cara! Agora para e compara com agora! Nós estamos perdendo! Nós estamos ganhando de 1 a 0! Falta 4 minutos! Ninguém dá um murro em ninguém! Leonardo afundou um crânio! O cabra segurou! Leonardo que era o mais cabra! Vai tomar no cu! Pau! Meu amigo! Você está ganhando de 1 a 0! Você não quebrar a perna de ninguém! Eu jogo com os garçons aqui! Final de semana eu jogo com os garçons! Valendo uma caixão de cerveja! E a metade de um porco nós jogamos! Tem 4 garçons que estão internados! Em estado gravíssimo! Estavam ganhando de 1 a 0! Eu quebrei a perna dele! 2002! Não precisa nem falar de 2002! Porra! Em 2002 nós tinha a os raiz! Nós tinha travequeiro! Ex-presidiário! Que ganhou uma copa na cadeia! Aí eu fico puto por quê? Que veio o Cacá! Essa semana! Sabe o jogador Cacá? Fala mal do fenômeno! Ai! O Fernando de Fenômeno! No Brasil é só um gordo! Quem está falando do fenômeno? Cacá! Que nunca lambeu um cu na vida! São Paulino do carai! Respeita o fenômeno, cara! Ele já lambeu o cu olhando para as bolas! Raiz! Não, eu estou puto, velho! Porque eu vou falar real para vocês! Eu não acreditava na seleção brasileira! Eu juro para vocês! Eu não acreditava que ia ganhar! E eu sou viciado em apostas! Mas alguém aqui aposta? Você aposta? Perdeu quanto, mano? Perdeu quanto? Eu sou viciado em apostas! Os caras começam... Aqui no bolo nós temos uma regra! Começa a grelhar! Você fala... Vamos apostar! Eu apostei contra o Brasil e a favor do Brasil! E tanto que eu gosto de apostas! Aí estavam grelhando na mesa! Não sei o quê! O Brasil! Não sei o quê! Aí eu assisti o jogo do Brasil que o Pombo fez o gol de voleio! Alá Bebeto! Alá Bebeto! Alá Bebeto, mano! Alá Bebeto! Que o Pombo pegou aquela bola de voleio! Pá! E eu na mesa! Essa porra vai ganhar a copa! Eu pensei, meu irmão! Eu pensei também! Porra, nós dancemos o Pombo! Brum, 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 brum! O Tite dançou! Brum, 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 brum! Porra! Eu falei... Aí os cabos na mesa! Não vai ganhar! Eu falei... Vai ganhar sim, porra! Então os caras... Vamos apostar! Eu falei... Vamos! Aí os garçom... O carro! Eu falei... Que carro! Aí o Pombo! Vral, vral, vral! Eu apostei, senhoras e senhores! Minha dignidade! Brum, brum, brum! Eu sou pai de família! Seu pai de família! Oi! Eu sou pai de família! Quatro minutos! Quatro minutos. Eu estou para ir embora. Tem gente me esperando lá fora. Com um pote de margarina. O pior... O pior que está começando a ficar no cu lá. Não, o pior é ouvir a chateação no grupo que eu recebi hoje. E aí, Ceará, eu não esqueci não, viu? A seleção está fora, mas... Seu cu está dentro.